É verdade, é verdade isso, é verdade. Ei, criançada, por favor, o Jejeu tá falando, criança, seus primos aí, fala com eles assim, ó, quando um fala, o outro para de falar, ou, vocês são muitos, silêncio, pede aí, não, não é cala a boca, não é cala a boca, porque silêncio, por gentileza, é, por gentileza, e aí, o que que a gente tava conversando, o que que a gente tava falando, hein? Vamos mostrar pra você, ó, Jejeu, seus amigos chegaram, vamos mostrar pra eles que você sabe fazer charme? Tá bom, tá bom, é, olha só, amigos, ele sabe fazer charminho quando a mamãe pede, faz denguinho pra mamãe, denguinho, denguinho, faz denguinho, meu amor lindo, por favor, faz denguinho pra sua mãe, faz, oh, meu Deus, que coisa mais preciosa, ai, que coisa mais gostosa, hein? Deixa ele já ali, oh, queridos, por favor, por favor, por favor, mamãe tá pedindo, então vamos lá, filha, vamos fazer denguinho? Faz denguinho, tá gostoso, né? Faz denguinho, faz denguinho pra mostrar pros seus amigos, você sabe que tem amigos que te chamam, ó, princeso, lindezo, maravilhoso, 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 incrível, fantástico, olha, você tem tanto adjetivo bom, que acha, verdade, que eu acho que o dicionário vai ter que arranjar alguns aqui na tua página, pra colocar lá, é, nossa, o pessoal tem tanto carinho por você, presta atenção, verdade, o pessoal tem tanto carinho por você, Jejeu, que a mamãe fica assim, orgulhosa, feliz, é, a mamãe fica feliz de compartilhar um filho tão incrível quanto você pros seus amigos, é, o pessoal fala da sua beleza, dos seus olhos, você sabe o que perguntaram, é, se mamãe passa rímel no seu olho, não passa, gente, mamãe não passa nada, nem banho ele toma, tá? Só quando ele quer e é muito raro, né, filho, não é? É, mas ele não fede não, tá, gente, ele é cheiroso, tá? Ele cheira a raçãozinha, ele cheira a frutinha, ele cheira amor, a sinceridade, ah, ele é cheio de coisas boas, essa pessoa, não é, meu filho? É, ele é cheio de coisas boas, sim, cheio de coisas boas, tá? Cheio de qualidade, não, tá na hora do tchau, não, então, agora capricha, mostra a asa pros seus amigos e dá um tchau grande, não, oi, já estão indo embora? Tá bom, valeu, mostra a asa e dá um tchau bem grande, mostra a asa grande, assim, vai lá, uau! Tchau, amiguinhos, continue se cuidando, curta, compartilhe, interaja, que vai ajudar bastante a página do Gegil, tá? Um beijo grande pra vocês, tchau! Tchau, tchau!